Num importante jornal de hoje, nós temos uma matéria paga de várias páginas com a manifestação dos representantes das empresas de aviação, o preço do combustível para a aviação. Ali, de forma pouco enganosa, eles defendem a privatização das refinarias da Petrobras, dizendo que vai ter mais competição. Isto não é verdade. A grande questão é que o Brasil importa derivados do petróleo dos Estados Unidos. E as empresas de aviação, mesmo que digam que são empresas brasileiras, são controladas por empresas estrangeiras. Eles têm interesse em manter a dependência. Ao contrário, a vinculação ao preço internacional só será possível, só terá continuidade exatamente com a privatização de nossas refinarias, que tem capacidade ociosa. O Brasil tem petróleo e tem refinarias para ofertar petróleo, desvinculando do preço internacional. A Petrobras tem que ser mantida. Não podemos permitir a privatização de nossas refinarias, porque aí sim não haverá caminho para a redução do preço dos derivados do petróleo.